Então, o tutorial vai ser desse brinco aqui. Olha só como ele é lindo, né? Delicado. Tá bem facinho também de fazer. Essa aqui é uma gota furta-cor. Olha só como ela é linda. Então, a gente vai usar aqui, ó, uma pérola número 12, miçanguinhas número 9, em dois tons. Aqui eu vou usar o rosa e esse lilásinho aqui também furta-cor. Eu vou usar uma base pra brinco. Essa aqui que eu acho bem legal. Olha como ela é diferente, é bem fininha. Então, vamos ao passo a passo. Vou usar também uma agulha com linha. Tá? Lembrando que a linha que eu tô usando é essa aqui, a de poliamida, certo? E vamos usar também uma tesoura. Então, vamos começar dessa forma. Vamos colocar quatro miçanguinhas dessa lilás, assim. Vamos deixar só esse pedacinho aqui do fio pra gente fazer o acabamento no final, tá? Aqui eu volto, ó, por dentro das miçanguinhas. Ficou assim, ó. Aí, eu entro aqui, ó, nessa primeira miçanguinha. Então, ficou assim, ó. Aí, coloco uma miçanguinha rosa. Mais uma miçanguinha. E aí, coloco uma miçanguinha. Da pontinha. Aí, agora eu coloco uma miçanguinha da lilás. Uma da rosinha. E outra da lilás. Saí aqui, ó. Agora, eu vou entrar nessa próxima aqui. Miçanguinha rosa. Coloco mais uma miçanguinha da lilás. Uma rosa e uma lilás. Saí aqui. E entro aqui na frente, ó. Uma lilás. Uma rosa. E mais uma lilás. E entro aqui. Uma lilás. Uma rosa. E saiba aqui, ó. Nessa outra miçanguinha rosa. E ficou assim, ó. Agora, eu vou até aqui, ó. Essa miçanguinha rosa aqui da pontinha. Entro nela. Ficou assim, né? Agora, eu coloquei quatro miçanguinhas aqui em cada lado. A pérola. E mais quatro miçanguinhas. Saí aqui, ó. E agora, eu volto por dentro da mesma miçanguinha. Desse jeito aqui. Agora, eu vou subir aqui, ó. Por essas miçanguinhas. Eu entro aqui na pérola. Dou uma viradinha. E coloco mais oito miçangas. Oito miçanguinhas. Aí, entro aqui, ó. Na pérola novamente. A gente vai sempre dando uma puxadinha, tá? Pra não ficar com folga. Aí, agora, eu entro aqui, ó. Em quatro miçangas. Coloco uma miçanguinha rosa. Saí aqui. E entro nessas quatro miçanguinhas aqui da frente. Pego mais uma miçanga. E entro aqui, ó. Volto aqui por dentro dessas outras miçanguinhas. Até sair aqui do lado. Chegando aqui nesse espacinho, eu coloco mais uma miçanga. E subo aqui novamente. Novamente. E venho até aquela miçanguinha que a gente colocou aqui, lembra? Que ela ficou aqui, então, no centro, né? E venho até aqui, ó. Agora, eu coloco uma miçanga lilás, uma rosa e uma lilás. Desse jeito aqui, ó. Volto por dentro daquela miçanguinha que eu saí com a linha. Ficou assim, eu viro. Vou passar novamente por ela. Por a lilás e pela rosinha. Coloco uma miçanguinha lilás. Aí, coloco agora essa gotinha. E mais a miçanguinha lilás. Ficou assim. Aí, eu volto aqui, ó. E ficou assim. Aí, eu volto aqui. Vou passar algumas vezes, né? Por dentro das miçanguinhas. E da pérola, pra que ela fique bem... Fique bem apertadinha aqui, né? Não deixo nenhuma folga. Olha só, aqui tá saindo. Da miçanguinha rosa. E aí, eu vou passar novamente... Por essa miçanguinha lilás e pela pérola. E aí, eu vou passar. Agora, eu vou subir com a linha até aqui em cima, ó. Venho pra essa miçanguinha aqui da ponta, tá? Volto aqui, ó. E aí, eu vou subir com a linha até aqui em cima. E aí, eu vou subir com a linha até aqui em cima. Agora, aqui eu coloco uma miçanguinha lilás e vou usar a basezinha no brinco, tá? Esse anzol aqui. Então, a minha frente vai ser essa. Porque aqui, ó. Esse fiozinho que sobrou, sabe aquele lá do início? Eu vou descer esse aqui e vou dar um nozinho e vou cortar. E aqui vai ser a frente. Então, eu coloquei uma miçanguinha roxinha. Vou colocar a basezinha do brinco desse jeito. E mais uma miçanguinha, tá? Aí, volto aqui, ó. Por dentro dessa miçanguinha rosa. Aí, eu passo algumas vezes dentro da miçanguinha e da base. Pra que ela fique bem segura. Então, aqui a base ficou bem segura, ó. Agora, eu vou descer até esse fiozinho aqui pra dar um nó. Então, aqui, ó. Os dois fiozinhos estão juntos. A gente vai dar um nozinho e vai cortar. Aqui, a gente pode também com a agulha ir colocando o que sobrar, né? Por dentro das miçanguinhas, tá? Aqui, eu vou dar só esse nó. Que eu já cortei o fio. Não estou mais com a agulha na linha. Então, eu vou só cortar aqui, tá? Mas, você depois coloca as pontinhas pra dentro da miçanguinha, né? E ficou assim. Olha só que maravilha. Então, olha só. Esse é o resultado do nosso tutorial de hoje. Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.